E aí pessoal, beleza? Pega na área. Nesse videozinho aqui, trazer uma dica pra vocês, porque tipo, aqui quando você estiver em fontaine mergulhando, você pode esbarrar com essas pedras assim, bloqueando o caminho, e aí você faz o que? Você procura próximo de onde você estiver, porque certeza que vai ter algum peixe pra você pegar a habilidade. Então sai procurando, vai nadando por aí, e procura exatamente isso, algum peixe que você possa pegar a habilidade. E como você vai saber qual é o que você pode pegar a habilidade? Vai ter um marcador em cima da cabeça dele, fica vendo. Olha esse peixe ali na frente, parece uma baleinha, sei lá o que é isso. Aí você ativa ali, né, com o L2, pega a habilidade. E agora vamos voltar lá naquela pedra que estava, tipo, rachada, pra gente poder quebrar ela usando essa habilidade, que pode ver que ela aparece ali, ó, pra gente poder utilizar. Porque debaixo d'água os personagens não usam as habilidades dele, e sim você usa as dos peixes que você pega. Ó, aí chegando aqui, tá ali a pedra, você vai apontar a habilidade do peixe, e pronto. Você consegue quebrar essas pedras debaixo d'água fazendo isso, beleza? Então se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Por hora eu fico por aqui, valeu, falou, e até a próxima. E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita, já deixa aquele like maroto aí embaixo pra dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Valeu aí galera, falou, e até a próxima.